Bom pessoal, antes de gravar com o gravador direto do PS4, eu não sabia que esse gravador era tão mixuruca assim. Então por isso que a qualidade da gameplay e dos gráficos vão ficar um pouco mais ou menos, né? Vocês não vão conseguir ver muitos detalhes. Mas assim que eu conseguir configurar essa placa de captura tudo certinho pra conseguir funcionar com o PS4, as qualidades da gameplay irão melhorar muito, mano. Só foi pra dar esse aviso, então vamos lá começar esse vídeo. Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Se eu não me engano, foi sábado, né cara? Então eu baixei ela, só que eu ainda não tava conseguindo configurar o PS4 com a placa de captura, já que o PS4 tem um gravador... Não, na verdade já tem um gravador interno. Então ele bloqueia outras gravadoras, ou seja, a placa de captura fica bloqueada no PS4. Eu ainda não consegui resolver esse problema, por isso que eu tô usando o gravador interno do PS4. Vou ver se dá certo. Se não der certo, simplesmente eu tô falando aqui a tua, né cara? Mas vamos lá, mano. Vamos fazer aqui. Eu já estive jogando esse jogo antes, porque simplesmente, né velho, não dá pra esperar tanto tempo. Já joguei esse jogo um pouco. Pra já quando eu fosse jogar, já tenho uma opinião formada pra vocês, se é que vocês me entendem, cara. Então vamos lá. Temos aqui o Modus de Luta. O UFC Ultimate... O UFC Ultimate 5 eu também já entrei nesse modo. É um modo bem limitado, então não tem por que eu mostrar pra vocês. É, reserve o UFC, beleza? E aqui temos o Luta Rápida Online. Aqui tem mais outras coisas que não será necessário pra esse vídeo. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma luta normal contra a CPU e outra luta online nesse mesmo vídeo. Pra você que ainda não viu, eu tô certeza que se você tá atrás do UFC, você já deve ter visto de outros youtubers. Fica nesse vídeo que você vai ver, né cara? Como eu estou ficando bom nesse jogo. Já testei um pouco, já joguei um pouco e vocês vão ver como eu fiquei crack, galera. Eu já tô aprendendo a pegar as manhas e as táticas. Eu não consegui ver muitas mudanças dos outros UFC, já que eu não tinha um PS4 antes. Então eu não consegui jogar os outros UFCs, né pessoal? Mas eu fui em um evento aí, lá tinha um UFC 2. Eu consegui dar uma boa jogada e eu vou falar aqui o que eu tô sentindo de diferente nesse jogo. Bom, vamos lá. Vamos escolher aqui o adversário. Eu vi que todo mundo tá utilizando o Conor McGregor e o Tony Ferguson. Então eu vou utilizar outros personagens aqui diferentes. Vamos com a quinta versão. É, e eu vou ser o... É, e eu vou ser esse Michael Chisa. Que ele é todo tatuado. Deve ser bom, mano. Deve ser bom. Pelo over dele ali, ele é bem mais ou menos. Então vamos lá. Vamos ver esses dois. Vamos lutar aqui agora. Beleza? Aqui tem selecionar o calção. Coisa que eu vi que não tinha nos outros UFCs. Então isso é show de bola, né galera? Esse lutador aqui tem uma boa escolha. Um bom cardápio de calções. Então vamos lá. Vamos ver ele com o branco pra ser bem diferenciado. Eu já tô entendendo as manhas, galera. Eu já joguei algumas vezes, já ganhei algumas vezes também no online. Então eu vou colocar aqui no profissional. Três rounds, acelerado, velocidade do relógio. E tudo de resto é isso. Então vamos lá começar a luta. Nessa versão beta só temos o peso leve e poucos lutadores do peso leve pra nós escolhermos, né galera? Então isso deixa um pouco chato, né galera? Porque são muitos repetidos os lutadores que você que acaba por jogar há muito tempo. Você começa a ver que são sempre os mesmos lutadores. Então vamos lá. Essas entradas aí eu consegui, eu pude ver que não teve muitas alterações nessas entradas para o octógono. Mas não tem jeito de tá muito legal, né galera? Pra mim o UFC foi um dos jogos que foram mais bem feitos pra EA. Questão gráfica, questão até de jogabilidade do UFC está incrível, mano. Vamos lá, velho. Vocês percebem que essas coisas, entradas no octógono, não mudou muita coisa. O próprio gráfico também não mudou muita coisa sim. Porque eu sei que era difícil. Os gráficos já eram impressionantes, né galera? Então vamos lá. Tá aí a Clinton se dirigindo ao octógono. Agora lá vem o Michael Chisa. Bom, aí vem ele. Já lembrando, já vamos aproveitar aqui essa entrada do octógono pra falar, pra você deixar aquele seu gostei aí embaixo. Mano, eu tô pensando em trazer o MyCareer quando lançar o jogo em fevereiro. Curti muito e eu vou comprar ele. Se vocês querem que eu traga o MyCareer, comenta aqui nos comentários. Então se inscreve aí no canal que eu vou trazer um MyCareer muito diferenciado dos demais. É claro que eu não vou conseguir fazer um melhor do que outros muitos canais grandes. Mas eu tenho certeza que vocês vão curtir muito o que eu vou trazer pra vocês. Então não esqueça de se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários se vocês apoiam que eu traga mais UFC 3 aqui pro canal. Vamos lá. Beleza, vamos passar aqui agora. Aí tem as estatísticas dos dois lutadores. Eu sou mais novo aqui. Eu sou bem mais alto, aliás, 10 centímetros, né cara? E o mesmo peso. Vai entender, né cara? E a nossa envergadura também é maior. E isso vai ajudar bastante nós no nosso lutador na luta. Aí vem o Bruce Buffer. Bom, vamos passar aqui e vamos começar a luta. Eu não aprendi muitas coisas porque eu não fiquei jogando direto, ok? Então, por exemplo, cumprimentar o adversário eu ainda não aprendi. Mas vamos lá, vamos lá. Tá no profissional. Vamos ver se consigo representar aqui pra vocês. Eu não passo muita vergonha. Olha lá, já vem o adversário. Toma. Já tomou o soco, o chute de direita na cara. Olha, já ia tentar novamente. Vamos lá. Olha, já ia tentar o rumo de direita ali. Mano, uma coisa que tá muito apelada é um chute, cara. Então eu aposto muito no chute quando eu luto, né cara? Agora, é, tem que tomar cuidado, né cara? Tá no profissional. Eu não tinha lutado no profissional antes, então... Uma experiência nova. Vamos lá, cara. Uma coisa que eu também não gostei de quando eu jogo online é que os adversários, eles apostam muito na perna, porque tá muito fácil ganhar na perna aqui nesse jogo. Isso tem que ser corrigido gentilmente. O cara dá o quê? Três chutinhos na perna, você já acaba perdendo, né cara? Então isso é uma coisa que eu irritei muito, velho, jogando online. E todos os adversários veem esse grave problema no jogo e apostam, né cara? Então isso é uma coisa... um grave erro. Vamos lá, vamos lá. Olha, Michael Teezer. Cara, bem na hora que eu vou contra-atacar, o adversário vem e... Ah, o adversário é bem mais rápido que o meu lutador. Ele é grandão, né cara? É leve, mas é bem lento pra dar os golpes. Vamos lá, recuperar ali. É, e uma coisa que eu esqueci de dar pra vocês, eles removeram. Mudaram um pouco a jogabilidade, mudaram mais os botões. Mas eles também removeram aqueles... Ah, cara. Mano. Vou acabar perdendo essa luta, tá? Tá complicado. Vamos lá, protege a cabeça. Ah, mano, simples assim. Protege a cabeça. Vamos lá, que falando com vocês fica meio complicado, mas bora lá, continuar. Eles também tiraram aqueles... Vamos lá. Caramba, tem que sair daqui. Eu ainda tô me acostumando com esse novo estilo, né galera? Vamos lá. Tentar fazer a quebra... Isso, boa, consegui. Tô me acostumando com isso. Bora. Ah, esse lutador também que eu tô usando é bem fraco, né cara? É, então, voltando a falar, eles tiraram aqueles... Aquelas demonstração de corpo que mostra... Um corpo de um lutador e mostra onde é que você está sofrendo dano. Tipo, na cabeça, vai ficando vermelho. Agora eles substituíram por essas barras que vão diminuindo. É, tipo, você toma um golpe e a barra vai diminuindo a barra vermelha. E quanto mesmo você estiver na barra... Não, como é... Ah, não sei, cara. Então, a barra vai diminuindo com o decorrer que você vai tomando as pancadas nesse tal lugar, né galera? Então, isso eu não sei se ficou melhor, sinceramente. Mas sempre é bom mudar, né galera? Não. Sim, acabou o primeiro round. Agora vamos lá olhar aquelas pequenas cenas que aparecem. Um grande round de Iaquim. Sim, aquele chute eu tomei no pé do estômago, cara. Mas vamos lá, vamos prosseguir pro vídeo não ficar acabando ficando muito longo. Ah, cara, esse lutador realmente é muito fraco, galera. Caramba, não tô conseguindo fazer quase nada aqui com ele. Eu também não vejo a distância. A distância não é boa e eu quero dar chute. Olha aí, não tem como, velho. Não tem como. Olha aí, meu jogador tá do pé na trocação. Ele é muito mais lerdo que o outro oponente. Olha aí, ó. Boa. A T tá levantada. Isso, excelente. Caramba, cara. Ah, vou perder. Não tem como, velho. Ah, não. Ah, mano. Mano, o cara tá aceitando tudo. Ah, cara, que ódio. Eu fui muito mal também. Mano, não tinha nunca lutado com esse personagem que eu tô. Então, não tava acostumado com os golpes dele. Agora eu vou lutar online. Como o Tony Ferguson. Que ele, eu me acostumei. Lutei várias lutas com ele. Agora vamos ver se eu não venço. É, sim, galera. Eu sou muito azarado. Exatamente. Já tinha gravado a luta online. E eu tinha vencido, aliás. E simplesmente por eu não estar acostumado. É a primeira vez que eu tô utilizando esse gravador do PS4. Eu acabei fazendo merda e perdendo a gravação. Então, vou tentar mais uma vez. Agora eu já entendi. E agora eu vou fazer tudo ok, beleza? Então, vamos lá fazer mais uma luta. Eu acabei... Eu tinha vencido, né, galera? Inclusive, a luta tinha sido bem ruimzinha. Então, vamos fazer aqui novamente o lutar rápido online. Vamos lá. E vamos nessa. Eu não tinha conseguido pegar o do Tony Ferguson porque o outro cara tinha escolhido ele. Então, eu acabei pegando o outro. Então, vou ver se agora eu consigo escolher ele, né, mano? Porque com ele, realmente, que eu estou acostumado nesse UFC. Mano, tem 11 mil pessoas online jogando essa beta pelo mundo, eu acredito. Então, é muito simples achar um adversário. Acha bem rápido até, né, galera? Então, vamos nessa. Pronto, entrou. Achamos um adversário aqui pra nós lutarmos contra. Então, vamos nessa. Vamos ver. Espero que ele não escolha o Tony Ferguson porque simplesmente eu já escolhi ele. Então, vamos lá, galera. Eu vou com um short... É, então. Temos que escolher o short. Vamos com um short azul. Ele escolheu o Nate Diaz. Então, bora lá. O Nate Diaz tem um cartel de 2011 e eu tenho um cartel de 25-3. Então, já dá pra ver que a diferença é entre esses dois lutadores. Mas o que vale realmente é quem está no controle. Vamos lá. Tony Ferguson vs Nate Diaz aqui. Vamos nessa, pessoal. Manoel vs Hector Flo. Então, eu espero que ele não utilize esse bug do UFC 3 que a perna dos lutadores... Eu acho que eu já citei isso. Eu não sei porque eu tô gravando de novo. Eles estão muito fracas, galera. Ou seja, pouco golpe já dá muito dano. Então, eu lutei com muitos adversários online e eles apostaram muito nisso. Então, eu acabei achando muito chato, né, galera? Então, eu espero que eles corrijam isso. Porque o cara dá três chutes na tua perna e tua perna já começa a ficar dolorida, né, velho? E é difícil proteger a perna. Então, é uma coisa que devia ser um pouco mais difícil de se danificar, né, velho? Então, tá valendo aqui. Eu sou o de short azul, pra quem ainda não saiba. Então, vamos lá. Espero vencer aqui pra, pelo menos, compensar a luta que eu perdi pra CPU. Já que a que eu venci não contou, né, velho? Então, vamos nessa. Já veio aqui. Então, vamos lá, velho. Vamos nos proteger aqui, mano. Vocês prestaram atenção muito nos detalhes. Vocês estão percebendo que eles começaram a luta sequinho. Com o decorrer da luta, eles vão ficando com o rosto muito machucado. E também vão começando a suar, velho. Então, mano, esse jogo se encheu pra mim, velho. Se encheu, a jogabilidade tá incrível. E tá tudo perfeito, né, galera? E eu não citei, mas eu tô pensando em começar uma série nesse jogo. Então, eu quero saber a opinião de vocês, mano. Eu quero saber a opinião de vocês. É que eu acho que eu já falei isso, mas não sei se eu falei na parte que eu tava gravando, então na parte que eu perdi. Então, mas eu tô pensando em começar uma série quando lá sai o jogo em fevereiro. Então, deixa aqui nos comentários se vocês apoiam isso. Então, eu quero saber bastante. Porque eu tô curtindo muito esse jogo. Então, eu quero saber se vocês querem que eu traga uma série. Vamos lá. Meus golpes estão entrando. Nossa, que soco foi esse, parceiro. Protege aí. Protege teu rosto, porque senão tu vai acabar a luta mais cedo. Vamos, já tomamos aqui no tronco. Chute de esquerda, protege. É que esse jogo tá um pouco mais diferente da jogabilidade do UFC 1, né, velho? Então tá... Tá pra dar os jabs, os socos diretos, os ganchos, os uppercuts, no caso. Isso tá difícil. Eu não tô conseguindo descobrir pra dar esses golpes. Então, vamos nessa. Bora. Uma coisa que me incomodou também foi o peito dos lutadores. O peito deles estão estranhos, né, galera? Eu espero que seja porque eles são pesos leves. Espero que os pesos pesados mesmo, os pesos médios, estejam com o corpo um pouco mais bem feito, né, velho? Por favor. O peito deles é bloqueado. Nossa. O que vocês acham que... O que vocês preferiam? Que fosse aquele corpinho lá que ficava mostrando dano no corpo do seu lutador? Ou então essa barra? Sinceramente, eu não sei qual fica melhor. Acho que o corpo deles ficava um pouco mais... Um pouco melhor, né, galera? Olha. Cara, que ódio. Eu tirei o... Eu tirei a proteção bem na hora que o cara deu o chute de esquerda. Direita, no caso. Boa. Ah, esse chute não pegou como. Isso, boa. Eu tô bem melhor na luta. Os meus socos estão entrando bem mais do que o dele. Agora vocês percebem a diferença de utilizar o Michael Cheezer e esse Tony Ferguson, que agora é esse cara que eu já tomito, mano. Vamos lá. Ah, vamos lá. Aproveitar agora que o rosto dele está danificado. Caiu. Ah, cara. Eu não acertei. Vamos nessa. Mano. Esse cara, felizmente, não tá pulsando na perna. Porque a perna está muito simples de danificar. Aí, ó. Vocês viram? A perna está... Cara, o cara é muito fraco, mano. Ele não protege o rosto. Cara, agora ele acertou. Cara, agora ele acertou. Não, não acredito que eu tirei a proteção. Duas vezes, cara. Primeiro round está na cara que eu levei. Foi um Tony Ferguson, só deu eu, na verdade. Bora. Segundo round é nóis de novo. Espero eu, né, velho. Vamos nessa. Está valendo. E vamos... Novamente. Você vai dar um pouco de dano também. Olha o vigor dele, cara. Desceu tudo. Nossa, esse direto aí entrou, cara. Olha, eu consegui dar o Superman Punch. Aprendi o LB e o RB, os dois juntos. Agora, agora eu estou começando a entender. Olha, a cotovelada. Vamos lá, eu estou aprendendo a jogar esse jogo completo. Esquival eu já sei, pessoal. Que é mexendo aqui no analógico. Só que eu não estou utilizando, porque esquival é nem um pouco preciso nesse UFC por enquanto. Boa. Gostei do Superman Punch. Eu utilizava muito nos outros UFCs. Bora. Vamos ver se ele pode fazer algumas ajustes aqui, movendo-se. Nossa, agora entrou. Não, cancela. Boa. Consegui sair bem. Olha, esquivou. Nossa! Ô, louco! Que chute de direita! Ah, como? Acaba de vez. De vez com o Nate Diaz. Nossa, velho. O cara está lá. Não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe nem onde está, velho. Meu pai, ele esqueceu até o nome dele, mano. Olha esses detalhes, cara. Mano, esse jogo está com uns gráficos impressionantes. A jogabilidade dele também está incrível. Olha que chute. Mano, na nuca do adversário para nocautear ele na hora. Mano, ele foi muito fácil essa luta. Vou falar para vocês. O cara não protegia nem um pouco o rosto dele, né, galera? Ele não protegia nada. Então, foi simples vencer. Foi simples. Então, vamos nessa aí, ó. Novamente, replays por todos os ângulos. O grupo deles estão com um movimento legal. É simplesmente que eu não gostei da forma. Mas eu acho que ele é assim na vida real também. Não sei. Mas vamos lá. Anúncio oficial. Olha como ficou a face dele, galera. Comparado a minha, não teve quase... Olha, a minha não teve quase nada. Só pequenos hematomas. Então, vamos lá. Vencemos. E é isso. Só existe estatística na tela. Eu estou ansioso realmente para o modo carreira, que eu acho que vai ser, mano. Se a beta do jogo já é assim, incrível. Imagine o modo carreira, velho. O modo carreira. Bom, quem quiser jogar online comigo, UFC 3 ou então o PES 2018, minha PSN, ou seja, meu nick do PSN, é essa que está aparecendo na tela para vocês. Então, vocês adicionam lá no seu PS4. E nós jogamos aqui o UFC ou então o PES 2018 online. O FIFA 18 eu ainda não consegui comprar, ok? Mas sem que eu conseguir comprar o FIFA 18, eu vou estar avisando vocês lá no meu Facebook, que vai estar aqui na descrição caso você queira lá me seguir. Eu vou ficando por aqui, galera. Não esquece de deixar aquele seu gostei. E deixe aqui nos comentários se vocês querem que eu traga o MyCareerMode, aquele seu UFC 3, que sairá em fevereiro. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho